Olá pra você que acompanha a TVJC, começando mais um Torcida JC Debate, programa agora em novo dia, né? As terças-feiras, anota aí na sua agenda sempre um debate interessante sobre o que aconteceu e o que vai acontecer envolvendo os clubes pernambucanos, futebol brasileiro, nacional e internacional, o que tiver em efevescência e ebulição de debate aqui no nosso programa aqui direto da redação do Jornal do Comércio. Começar falando pelo jogo da semana, por enquanto, né? Flamengo e Náutico, Náutico e Flamengo, quarta-feira, Copa do Brasil, Arena Pernambuco valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Felipe Amorim, do JC, esse jogo do Náutico com Flamengo, Felipe, tem favorito? Como é que você vê as possibilidades do Timbu de avançar mais uma fase na Copa do Brasil? Eu acredito que se o Náutico tivesse completo, poderia levar vantagem em cima do Flamengo, né? Foi um a um no Maracanã o primeiro jogo, mas vem bastante desfalcado, né? E tem um desfalque de última hora, que foi o Gastão Filgueira, que inclusive treinou na segunda-feira como titular, o treino todinho, o trabalho que o Lisca fez. E, surpreendentemente, viram que ele tem três cartões amarelos já na competição e tá fora. É mais um desfalque para o Lisca ter que contornar, dentro do Flamengo, né? Que vem fortalecido, vem com os atacantes aí novos. E vai ter bastante torcida também na Arena Pernambuco. Eu acredito que vai ser um jogo bastante disputado. Não coloco favorito para o Náutico, não. Vai ser um jogo bastante disputado. E o Náutico vai tentar ser o primeiro pernambucano a eliminar o Flamengo na Copa do Brasil, né? Que na história da Copa do Brasil, nenhum pernambucano conseguiu eliminar o Flamengo na história da competição. Detalhes importantes, Thiago Wagner, do Logo Torcedor, que a gente recebe também aqui no nosso programa. Dois detalhes. Que bom que descobriram antes, né? A questão dos cartões do Gaston Filgueira. E o segundo detalhe é que o Náutico, com muitos desfalques, o Gaston, o Jumineiro, o Ronaldo Alves, o time vai ser praticamente a base que jogou o clássico contra o Santa Cruz. Sim, mas é a base também que vem jogando nessa Copa do Brasil, né? Já que o Ronaldo, o Jumineiro, esses jogadores não vêm atuando na Copa do Brasil. O Náutico vem muito bem, obrigado, na competição até agora. Então, acho que o Náutico, eu concordo com o Felipe, ele não é favorito na Copa do Brasil contra o Flamengo, mas ele também não é a zebra, ele também não é o azarão na jogada. Acho que o Náutico tem condições, sim, de vencer o jogo contra o Flamengo amanhã. Está muito bem em casa, há oito jogos que ele não perde na Arena Pernambuco. Então, o Náutico pode usar esse embalo aí a favor para tirar o Flamengo da Copa do Brasil. Qual o percentual que significa hoje o Guerreiro para esse time do Flamengo? Eu acho que mais de 50%. A gente viu no jogo contra o Corinthians lá no domingo que o Guerreiro faz muita falta ao Flamengo. Então, se o Guerreiro, de fato, tiver um dia inspirado amanhã, vai dar muito trabalho ao Náutico. Estamos falando de Paulo Guerreiro, atacante peruano, que foi artilheiro de novo da Copa América pelo Peru e não pôde jogar contra o Corinthians por conta de um acordo de cavalheiros entre as duas diretorias, mas volta contra o Náutico. Perigo, né, Felipe? O Guerreiro sempre atacante e goleador. É um cara de referência ali no ataque do Flamengo. Vive um bom momento. Como você falou, artilheiro novamente da Copa América. E vai ser o cara ser marcado no time do Flamengo. Vamos ver como vai se comportar. Como o Tiago lembrou, as peças não vinham jogando na Copa do Brasil. Mas tem que frisar que o Náutico não vinha enfrentando adversários como o Flamengo na competição. Vamos ver como vai se comportar nesta quarta-feira na Copa do Brasil na Arena Pernambuco, sem os seus principais jogadores e tendo o Flamengo reforçado do Guerreiro. Isso aí, Flamengo e Náutico. Náutico e Flamengo nesta quarta, 10 da noite, Copa do Brasil na Arena Pernambuco. Mudando a pauta agora, vou falar um pouco do Santa Cruz, que tem a semana livre de trabalho, né, livre de jogos. Enfrenta só o Atlético Goianiense, sábado no Arruda. Pedi licença, Tiago, para falar de novo com o Felipe, porque ele é o setorista do Santa Cruz para o JAC. Uma semana que eu vejo positiva, Felipe, porque os desfalques são muitos para o jogo contra o Atlético Goianiense. Então, Marta Lotti, com uma semana aí para trabalhar. Foi essa semana cheia, né, que a gente chama, veio bem a calhar para o Marta Lotti. Ele já sabia que teriam quatro desfalques para enfrentar o Atlético Goianiense, que está na zona. Não ganhou cinco jogos na Série B, mas que vai vir como francatirador para o Arruda no próximo sábado. Que, na segunda-feira, saiu o resultado do exame de Bruninho, que vem jogando improvisado na lateral direita, e aumentou para cinco o número de desfalques. Essa semana vai ser importante para ele experimentar peças, ver quem serão os substitutos, ver se vai manter a forma do Santa Cruz jogar com o Renatinho ali de segundo volante, ver se vai botar dois volantes de origem, ver se coloca o Daniel Costa, que ele disse que não jogaria junto com o João Paulo nesse início de trabalho no Santa, que são características similares. Vamos ver como é que ele vai montar esse Santa Cruz, e essa semana veio bem acalhar para ele. Me parece, Tiago, que o Marta Lotto tem dois caminhos. Ou ele segue com essa convicção do Renatinho jogando como segundo volante, até o fim, apesar de não ter dado certo, no clássico do sábado, ou ele começa a testar outras variações, né? É, ele tem agora os caminhos para tentar testar o novo Santa Cruz agora, já que tem cinco desfalques, como o Felipe falou. Então, acho que agora eu teste para ele, se ele, de fato, conhece bem, administra bem esse elenco do Santa Cruz. Porque eu acho que o que faltou lá no clássico foi ele saber bem dominar o elenco do Santa, em relação ao Lisca. Porque o Lisca já está há um bom tempo aqui no Naldo, já conhece bem o grupo, e o Marta Lotto ainda está, digamos assim, se conhecendo em relação ao Santa Cruz. Então, é a hora dele provar, a hora que domina bem esse elenco do Santa Cruz e consegue montar um time mesmo com os desfalques. Tá aí, Santa e Atlético Goianiense, sábado, o próximo compromisso do Tricolor do Arroda. Falando um pouco do esporte agora, o esporte joga no fim de semana também, contra o São Paulo, mais o jogo dessa sequência árdua que o esporte tem no Campeonato Brasileiro da Série A. O Tricolor Paulista adversário de domingo, e o esporte com um problema a resolver, que é o problema de quem vai jogar ainda no lugar do Michael Leite. Jogou o Neto Moura, no último domingo contra o Palmeiras, não foi bem, Samuel entrou também, não melhorou, e o Regis pode, pinta aí como provável substituto. Tem também o Elber que está voltando. Como o Eduardo Batista pode contornar esse problema, Felipe? Bom, ele pode colocar o Regis nessa função do Michael Leite, que além de não ter podido jogar contra o Palmeiras, questão de contrato, e agora está machucado. Está machucado, né? Ele pode botar o Regis, mas tem um problema do Regis, ele entra muito bem nos jogos, eu acredito. Mas tem certos momentos que ele acaba se escondendo, ele vai para a lateral do campo, some um pouco do jogo. tem a questão do Elber também que está voltando. Vamos ver como é que ele vai, se ele vai botar o Elber, se ele vai manter o Neto Moura, que não foi bem como você falou. É ver como é que ele vai montar esse esporte para enfrentar o São Paulo, um adversário forte, que vem crescendo na competição, e o Pato aí está crescendo na mão do novo técnico. Ver como é que ele vai tentar anular esse adversário, que é cascadura na sequência do esporte. Fazendo uma comparação, Thiago, a gente pode dizer que o São Paulo é mais técnico do que o Palmeiras, mas o Palmeiras marca mais? É, eu acho que é justamente isso. O São Paulo tem mais jogadores do meio para frente com qualidade de definir o jogo, mas é uma equipe que marca muito mais fraco, em relação ao Palmeiras, e até em relação ao esporte mesmo. Acho que o diferencial do esporte no jogo contra o São Paulo pode ser a marcação. Como o esporte marca melhor, o esporte tem uma pegada mais forte, ele pode sufocar o São Paulo e anular as peças do Pato, o Michel Bastos, e conseguir sair vencedor do jogo. Está aí, próximo compromisso do Leão, domingo, Arena Pernambuco, contra o São Paulo, pela Série A. Para encerrar aqui o programa, falar um pouquinho do belo trabalho feito pelo Thiago e a equipe do Bloco, torcedor do NE10, um ano após a Copa do Mundo, 7x1, não foi apenas o resultado alto que a gente teve, né, Thiago? Parece que a gente for fazer uma analogia para tudo o que foi prometido, muita coisa a gente perdeu de goleada, né? Sim, muita coisa perdeu de goleada, o especial foi mais que 7x1, que eu fiz junto com a Marina Dantas, do NE10, o Guilherme Castro, no design e o Luiz Pessoa, na fotografia e vídeos. Então, o especial foi que tentou mostrar o que aconteceu fora dos gramados na Copa do Mundo, né? Porque tem muita lembrança do 7x1, né? Que foi a goleada da Alemanha sobre o Brasil na semifinal. Mas tem ainda a questão de mobilidade, desapropriações de pessoas que perderam as casas por causa das obras e até hoje não conseguiram dinheiro para a nova moradia, a questão da Arena Pernambuco que não tem um preço ainda definido, ainda é um mistério até agora, e também o torcedor, né? Que tem que adaptar esse novo tipo de estádio, um novo tipo de modelo, né? Que é o modelo Arena. Então, a gente está... É uma matéria por dia, uma série de reportagens. A primeira que saiu ontem foi sobre desapropriações, hoje sai de mobilidade, amanhã sai da Arena e na quinta-feira sai sobre torcidas. Quem quiser acessar, faz como? Acesse lá o NE10.com.br e vai lá no link foi mais que 7x1. Está aí, está aí o recado dado, muito bem dado pelo Thiago, já agradeço a participação dele aqui no nosso programa, valeu também, Felipe, e semana que vem a gente volta falando de mais futebol aqui no nosso Torcida JDC Debate, direto da redação do Jornal do Comércio. do Jornal do Comércio.